Oi, meu nome é Patrick e eu coleciono dinossauros. Essa daí é a minha coleção e hoje eu quero mostrar pra você a miniatura do dinossauro Fukuissaurus fabricado pela empresa Favorites. Olá mais uma vez, espero que você esteja animado para mais um review de uma miniatura de dino. Então vamos ao que interessa. Pro vídeo de hoje eu tenho aqui o Fukuissaurus, eu não sei se é assim que pronuncio o nome, mas eu não manjo de japonês, então é assim que eu vou falar. Fukuissaurus tetoriansis, o nome desse dinossauro. Se você não conhece, é um dinossauro japonês, é um herbívoro e ele viveu no período Cretáceo inferior, se eu não me engano, e ele foi descoberto lá e já tem um esqueleto bem conhecido dele, foram encontrados várias partes do esqueleto, acho que inclusive partes do crânio ou se não um crânio inteiro até. E ele é um animal não tão popular ainda na mídia, no Japão ele é bem popular, porque no Japão o pessoal sempre investe muito na divulgação da ciência e da paleontologia, então você pode ver como você pode ver por essa miniatura. Ela foi, digamos, encomendada como um souvenir para a loja de dinossauros do museu da cidade de Fukui, no Japão, onde é que fica, digamos assim, o lugar onde descobriram esse animal, entre outros dinossauros aí. A empresa, pelo que eu soube, que foi contratada para fabricar esse dinossauro, que foi a favorite, que a gente já está acostumada a ouvir falar aí no canal, né, você já deve ter visto, só que na embalagem aqui eu não consegui achar nenhuma marca escrito, pelo menos em inglês, do fabricante como sendo a favorite. Na caixa a gente tem esse logo aí, Dino Store, Dino Store, loja de dinossauros, souvenir, curiosidades, ou alguma coisa assim, né. E aí a gente tem aqui, ó, em cima, Fukui Prefectural Dinosaur Museum, Fukui Sauros Titoriensis. Então, na verdade, é uma miniatura, digamos, encomendada especialmente pelo museu, para ser vendido na loja do museu e somente na loja do museu, né. Então, essa miniatura é uma miniatura que você não vai encontrar para vender comumente em qualquer outra loja. É uma miniatura bem legal e bem grandinha, pelo que dá para ver assim. Você veja aqui a caneca, olha, perto da caixa, né, e perto do dinossauro, né. Então, é um dinossauro bem grandinho. A caixa mede quase 6 centímetros, né. Então, depois eu meço o dinossauro sozinho. Então, vamos abrir ele aqui, né. Eu já abri essa caixa antes, para ver o dinossauro. Eu devolvi ele na caixa, porque eu estava na... Quando eu abri ele a primeira vez, eu estava meio sem... sem ter onde guardar ele nas prateleiras ali, que está acabando o espaço na minha estante. Eu tenho que providenciar aí um jeito de liberar espaço ali. A caixa não tem nada de especial, né, você pode ver. Mas eu soube de cara que esse modelo era fabricado pela Favorite, porque o estilo da miniatura, tanto em questão de detalhamento, quanto do material usado, o estilo da pintura e tal, claramente denuncia que é o modelo da Favorite. E ele vem com esse crânio ali, pequenininho, para conectar, para ficar exposto junto com o dinossauro. Acho que até tem o nome, deixa eu ver se não tem o nome, não. Não tem o nome no crânio. Mas, na base dele tem o nome. É numa plaquinha bonitinha, meio dourada ali. E aqui tem um pino para conectar a pata do dinossauro. Aí. E aí fica bonitinho na base. Um dinossauro bem elegante, bem legal. E, como você pode, já deve ter percebido, né, ele tem muito estilo das esculturas recentes da Favorite, feitas pelo Araki, né, pelo Kazunari Araki. Olha só. É bem mesmo o estilo das miniaturas da Favorite. Aí, eu perguntei para o cara que me vendeu isso aqui, se realmente foi a Favorite que fabricou. E parece que sim. Na base que não diz o fabricante, né. Eu não sei se é um museu que quis manter propositalmente oculta a origem do fabricante e tal. Mas, enfim, não tem nenhum tipo de descrição. Mas o estilo é claramente o estilo do Kazunari Araki, né, da escultura, do dinossauro. E o estilo do material também, da pintura também, denuncia que é da Favorite. O cara que me vendeu disse que é. Então, é... Vamos dar uma olhadinha mais de perto nos detalhes da miniatura, né. Vamos ver o crânio primeiro. Você pode ver que o crânio é bem detalhadinho até. Bem bonitinho. Vou colocar a mão aqui para facilitar o foco. Ele vem com essa basezinha preta, né, meio linchada e tal. Retrata, assim, o crânio de um animal como um ornitópode, né. Eu não sou especialista em nada. Muito menos em ornitópodes, né. É um grupo de dinossauros, assim, que até sofrem um certo preconceito. Porque não tem nada de muito extraordinário de cara, assim, olhando neles. Eles são lindos, são extraordinários, com certeza, como todos os dinossauros. Mas, à primeira vista, eles não chamam tanta atenção por não terem chifres e tal. Nem finhos, carapaças e tudo mais, dentes, né, afiados. Então, assim, eles são deixados meio de lado, né. Mas, esse aqui foi bem, bem estúpido. Você pode ver que a coloração do dinossauro é um amarelo forte, quase que uma cor de mostarda, né. Meio esverdeado. Eu achei bem legal. E um tom de verde escuro, né. Por cima, formando esse padrão aí. Meio complexo aí de manchas e listras, né. Eu achei bem legal esse padrão. E parece que ele é inspirado justamente num modelo em tamanho real do dinossauro que existe lá no Museu de Fukui. Eles mandaram fazer um modelo de tamanho natural, né. O dinossauro mede 4 metros e meio, mais ou menos, por aí. E eles mandaram fazer essa réplica do dinossauro e pintaram mais ou menos nesse tipo aqui. E aí, todo o brinquedo que eles encomendam de empresas aí pra fazer pro museu, são feitos com essa coloração. A Caiodo fez um fucuissauro já pro museu, pelo que eu soube. E eu acho que tem mais um de uma outra empresa, não tenho certeza. Mas a Caiodo é certeza que tem até. Eu posso colocar a foto aí se eu achar na internet pra você ver. É, realmente é um modelo também bem legal até. Talvez mais caprichado que esse em questão de detalhes, né. A Caiodo faz mais em questão de pintura do que em detalhes. E parece que o modelo da Caiodo foi esculpido também pelo Casonari. Então, mas vou dizer que o modelo antigo é pior em detalhes de escultura do que esse, né. É o mesmo escritor, né. Não dá pra, não dá pra ficar questionando tanto assim. É, enfim. Se viu a base tem esse, esse nome dele aí escrito nesse, tem uma plaquinha dourada, pintada na base, na verdade. E tá meio borradinho até que, ó, saiu pra fora a cor dourada ali, né. Mas, ainda assim, muito bem feito, né. Olha só o detalhamento da miniatura. Super bem esculpida, não publicamente falando, né. É, eu acho só que, assim, questão da anatomia, a única coisa que essa miniatura tem que poderia ser melhorada é a largura do corpo. Tá tão estreito, tá tão fino aqui, né. Então, parece que o animal é achatado, né. Talvez se ele fosse reconstruir um pouquinho mais gordinho, acho que sabe melhor, né. É, mas, no geral, é uma miniatura muito boa. Talvez essa fenestra do crânio aqui, ó, atrás, ó. Fenestra é esse buraco que tem aqui, ó. Pra quem não sabe, né, aqueles buracos que tem na cabeça do dinossauro. Um é pra, vai o olho, né, a órbita, abriga o olho, vai ter o buraco da narina, mas vai ter outros buracos aí, que são as fenestras. Esse, esses buracos geralmente abrigavam músculos. E aqui, ó, ele tá bem fundo, né, tava fundado, né. Talvez não fosse legal deixar dessa maneira, porque na vida o animal teria músculos preenchendo esse buraco. Não ficaria um buraco, realmente um buraco na pele, né. É, mas, o escultor faz assim, né. É, o bico do dinossauro também, dá pra ver que foi bem escultido. A boca dele, né. Geralmente, dinossauros ornitópolis, eles são escultidos meio de qualquer jeito, né. Vou tirar a base aqui. Eles são escultidos meio de qualquer jeito. E, você olha, você não percebe que o animal tem bico, nem nada. É que dá pra ver bem que ele tem um bico, meu. Ficou bem legal. A cara dele ficou bem... Como é que eu posso te dizer? Se ela passa um certo ar de seriedade, né, que eu estivesse preocupado. Enfim, eu acho legal. O pescoço dele tá numa pose simples, mas tá bem elegante, né. Inclinado levemente pra cima e pro lado. Eu achei bem bacana. A texturização de escamas arredondadas tá adequada, né. Como eu já comentei em outros vídeos, existem impressões de pele de adrossaurídeos que mostram que esse grupo de dinossauros teria escamas, né, pelo corpo, meio arredondadas, né. Então, foi bacana. Bem legal, né, a cauda dele foi feita bem profunda aqui também, né. Talvez mais larga devia ter sido feita, mas, enfim. Como eu já falei, podia ter sido um pouco mais largo o dinossauro em geral, né. Tanto aqui, quanto nas pernas, na cauda. Mas, assim mesmo, ele tá bonito. Tá bem bonito, né. De perfil, ele realmente é um dos bonecos, assim, de dinossauro ou de ornitópolis que eu achei que ficou muito, muito bem feito. É legal a pose que a perna desse lado aqui, né, tá bem esticada pra trás, né. Então, você consegue ver a musculatura forçando aqui na perna. O dedo dele, os dedos dele do pé forçados contra o chão, né. Como se tivesse sido, se tivesse empurrando o chão, né, pra trás. Isso é bem legal. Eu acho bacana também esse tipo de detalhe. Aqui bastante dobras de pele e tudo mais, né. E na pata dianteira, o formato da pata também tá correto, né. Que se sabe que eram o formato, que era o formato das patas de adrossaurídeos. E tem ali um espigão, ali, ó. Como se fosse uma ponta aqui, né. Como se fosse um polegar. Que é uma unha grande, igual os iguanodontes têm, né. Aí você vai dizer assim, mas Patrick, esse animal era um adrossauro? Ou o que ele era? Ele era um iguanodontídeo, né. Se você não conhece muito sobre os, em geral, sobre os... Os adrossaurídeos e ornitópodos, né. Eles se dividem em dois grupos principais. Os iguanodontídeos, né. E os adrossaurídeos. Os adrossaurídeos, geralmente, são mais derivados. O que isso quer dizer? Eles apareceram depois, na linhagem evolutiva. E eles são mais bem adaptados. Assim, eles tinham um sistema de mastigação mais desenvolvido. Eles conseguiam mastigar melhor. E eu acho que a maioria dos iguanodontídeos é que tinha essa garra, né. No dedo, assim, digamos, no lugar do dedão. Tanto que aquela história famosa, né. Que quando descobriram o iguanodonte, colocaram aquele espinho, o mantel, né. Colocou o espinho no focinho, achando que era um chifre. Na verdade, era um dedo, né. Então, assim, era um espigão do dedo dele. Então, assim, no geral, acredita-se que os adrossaurídeos, a maioria deles, não teria esse polegar protuberante. Só que análises morfológicas, né, análises do esqueleto desse dinossauro sugerem que ele já era, digamos assim, um adrossaurídeo basal. O que é um adrossaurídeo basal? Basal é quando ele está na base, no início da linhagem evolutiva de um certo grupo, né. Por exemplo, existe a linhagem evolutiva e lá, nos primeiros animais a transicionar, talvez, de iguanodontídeos para adrossaurídeos, né. Espécies que estavam surgindo novas ali, eles ainda mantinham características dos iguanodontídeos, mas já mostravam traços bem marcantes de uma nova linhagem que estava surgindo, que no caso seria os adrossaurídeos. Eles fizeram análises nesse dinossauro aqui e perceberam que a mandíbula dele era bem fundida, né. Tem um osso ali, o dentário, né, onde ficam presos os dentes. Ele era mais fundido a um outro osso do crânio, de modo que ele não conseguiria mastigar tão bem quanto um adrossaurídeo como, sei lá, o maiasauro, o anatotitã, entre outros aí que a gente tem, né, o parasauro lofo, que já eram mais derivados. O que é derivado, como eu disse, é como se fosse, assim, mais à frente na linhagem evolutiva. Não quer dizer que ele era mais evoluído ou mais complexo. Ele simplesmente era diferente de uma maneira que proporcionava para ele vantagens aí no ambiente, mas não quer dizer que ele era melhor, né. É um termo que a gente usa na ciência, derivado, porque evita que se imprima, né, na mente da pessoa esse conceito de mais evoluído igual a melhor. Nem sempre o mais evoluído é o maior, o mais forte, o mais venenoso, o mais não sei o que. Então, a evolução é debatida dessa maneira. Então é isso, pessoal. Esse modelo de adrossaurídeo primitivo, né, é muito bem feito, muito legal. Gostei da pose, né, a pata da frente levantando, a pata de trás empurrando, né, uma caminhada bem tranquila, como se estivesse bem calmo, né, não é um modelo pequeno. Como eu falei para vocês, ele mede a caixa, media 20 centímetros, mas 26 centímetros, e o dinossauro mede uns 22 de comprimento. No topo da cauda aqui, ele mede cerca de 9, quase 10 centímetros, né, de altura. Aqui no topo da cauda, né, no corpo ali, ele vai medir um pouco menos, deixa eu ver. É, uns 9 centímetros nas costas dele. Esse modelo, pessoal, ele, como eu disse, ele é vendido lá no museu, né, de Fukui. Ele foi lançado junto com outro dinossauro, da mesma coleção, digamos assim, esse aqui, ó. O Fukui Raptor, né, é um terópode. Se você gostaria de ver uma análise do Fukui Raptor, comenta aí, deixe o seu comentário, falando que você está afim de ver, né, é tudo feito pelo mesmo escultor, mesma fábrica e tudo, mas igualmente bem feito, né. Então, comenta aí se você quer ver o Fukui Raptor, que eu faço um review. E se você tiver interesse de adquirir essa miniatura, a melhor chance de conseguir ela é no eBay. Alguns colecionadores, né, acabam percebendo que teria demanda para comprar essa miniatura, e vão lá no museu, lá no Japão, né. Os que moram no Japão compram esses dinossauros, né, uma porção deles, e colocam para vender na internet, no eBay do Japão, nos sites de leilão japoneses. E aí alguns colecionadores conseguem comprar. Outros, outras pessoas acabam importando do Japão, né, compram no eBay e revendem no eBay dos Estados Unidos. Sempre sai mais caro, né, não tem muito como escapar. Pra mim custou 32 dólares, eu acho cada um, né, o Fukui Raptor me custou 32, e o Fukui Sauros 32 também, então saiu uns 65 dólares os dois juntos, mais o frete, né, o frete me custou uns quase 30 dólares. Então é esse aí o preço que você vai ter que pagar pra ter esse modelo exclusivo do Museu Fukui. Beleza? Nota, nota, pra essa miniatura, nota 9,5, só não gostei mesmo daquela, do corpo dele ser tão estreito, né. Mas, de resto, perfeito, muito legal, muito bem esculpido, pintura legal, né, detalhamento bacana. Vem com uma base, vem com crânio, né, extra ali, né, muito legal também. Então, vale a pena correr atrás se você gosta de dinossauros diferentes, dinossauros não só, né, carnívoros e tudo mais, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, né, é sempre bom quando vocês comentam aí. Um abração! Um abração!